Mais Geek de volta, e agora é hora da gente bater um papo sobre os melhores animes de 2022. Com retornos esperados, alguns não tanto, e uma estreia que eu acho que deixou todo mundo embasbacado. Gente, é tanto anime, é tanto anime que é difícil de escolher os melhores, porque tem tanta coisa boa que a gente se esforçou. Esforçamos bastante. Então vamos começar, que eu acho que esse aí que o Jefferson falou... A estreia? É, que eu acho que foi o que deixou todo mundo de boca aberta esse ano. Já era esperado, a gente avisou várias vezes aqui no programa, inclusive, que esse anime ia chegar, a galera ia curtir demais. Teve um pessoal que não acreditou, mas a gente falava. Toda vez que a gente falava de anime, ó, vai chegar, vai chegar, vai chegar, chegou. Ele foi adiado várias vezes, né? Isso, estamos falando de Chainsaw Man, tem um negócio que eu estou adorando acompanhar a galera assistindo, eu já li, né? Eu também. Então eu deixo o anime um pouco de lado. E aí eu estava vendo pessoas no começo, ah, Chainsaw Man é meio chato, né? Não acontece nada nesse anime. E aí, de repente, começaram a ficar quietas. Aí, de repente, começaram, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que aconteceu ali? E a história, ela faz isso aqui, assim. Depois que começa um arco ali onde pessoas morrem e pessoas importantes da história... Você acha, não, agora vai melhorar, vamos pro arco mais tranquilo. Não, é só a decadência pra cima, assim. Porque só melhora, é só tristeza, dor e sofrimento, me dá mais. Eu quero mais. Parece que todo aquele papo do Estúdio Mapa, né? Que ele falou, essa vai ser uma nova fase pro Mapa. Chainsaw Man vai abrir um novo horizonte pro Estúdio. Realmente, né? Tá mostrando que sim, né? Cara, assim, se não está, tá no caminho porque é extremamente arrojado. Por exemplo, Chainsaw Man não repete encerramentos. Ah, isso é diferente, né? Cara, primeira vez na história, numa história secular de animes no Japão, que um anime não repete encerramentos. 12 capítulos, 12 encerramentos. Pra você ter uma ideia, Dragon Ball Super tem 11 encerramentos e 150 milhões de episódios, né? Então, tipo, coloca aí pra você ver como é que é diferente. Se pegar One Piece, deve estar com 20 encerramentos, vai ter 1.068 milhões de episódios. É legal esse lance, né? De eles investirem uma grana em cima disso, porque a gente sabe que não é barato. Licenciamento de música... Dependendo do cantor que você buscar da banda, que você puxar pra fazer... Imagina que nesse caso do anime eles estejam dividindo elas por elas, porque... Você quer ficar famoso no meu anime? Porque eu não sei se alguma banda... Eu não conhecia as bandas que estavam tocando, né? Pode acontecer de ser uma pessoa desconhecida, colocou lá e... Explodiu. Pra gente, Asian como Full Generation, por exemplo. É. A Raruxa Canata tá aí pra falar, né? E a história continua boa, continua assistindo aí. Se você tá assistindo, se você não tá assistindo, bora botar esse anime pra rodar, porque daqui a pouco acaba a primeira temporada e eu acho que a tristeza vai bater no coração de todo mundo aí. Exato. Uma bala, galera. Ó, um que fez muito sucesso no meio do ano. A gente sabia que vinha coisa boa, mas por causa do jogo a galera ficou um pouco pé atrás. Foi o Cyberpunk, o Edrunners, ou Cyberpunk Mercenários, como ficou conhecido aqui no Brasil. Com dez capítulos exclusivos da Netflix, do serviço de streaming da Netflix, produzido pelo Estúdio Trigger. O mesmo do Darlene The Franks, de Kill la Kill, né? Duran Lagann. Não, Duran Lagann não. Duran Lagann é da Gainax. Duran Lagann é da Gainax. Mas é a mesma equipe. Eu vou dizer que é a mesma galera, mas é a equipe de outra. É, desculpa. Eles estão completamente sérios. Inferno Copy, por exemplo. Inferno Copy. É, mas Inferno Copy eu não sei se... Vai ser não. As bruxinhas. A gente tem o Deji Martinez, que é a bruxinha principal, né? Deji Martinez, é. Que acaba se tornando mercenário logo no começo do anime lá. E a gente vê todo o lance de Night City, como é que ela deveria ser no jogo, né? Ah, ela tá, Clay. Agora, agora. Não vou falar mal, porque Cyberpunk 2077 hoje é um jogão. Ele ganhou uma impulsionada por causa do anime, assim, que você não acredita, velho. Todo mundo voltou, todo mundo vai comprar o jogo. Todo mundo... É um negócio ao contrário, né, cara? É. Normalmente, assim, você tem... A gente já falou aqui algumas vezes de projetos multimídia, né? Que sai o jogo, sai o anime, sai, sei lá, um mangá, um quadrinho. E você acaba entrando naquela história de uma vez, né, com tudo isso. Mas no caso do Cyberpunk, foi o anime que acabou puxando os números até de... No Steam, nossa, passou de mil jogadores simultâneos. É verdade, é verdade. Passou 3 mil jogadores simultâneos. Todo dia sai uma notícia e aí, junto com isso, também saiu o update que ajudou e tal. Mas trouxe o jogo de volta à vida. É, isso porque o Edrunners, o Mercenários, foi anunciado pelo menos há dois anos. Dois anos. Sim, dois anos. Vamos fazer. Estamos trabalhando. Sim. E aí, o Trigger... Naqueles eventos que a Netflix faz, Netflix, é... Semana... Geek Week... Geek It. Geek It. Geek It, né? Que eles fazem em Japan. Exato. E aí eles mostraram o Cyberpunk. E aí mostraram o que estava produzindo. Pô, incrível. Aí o jogo saiu, o anime saiu e deu pra ver que a galera que ficou por trás do jogo, do anime, jogou demais o game. Porque o que tem de referência dentro daquele anime não é brincadeira. Você pode fazer a build do David Martinez pra jogar no... Nossa, pode ir muito. É roubada. É roubada. Completamente roubada. É completamente roubada. É. Isso é uma das coisas. Você pode encontrar todos os personagens que estão no anime de side quests. Você encontra lugares. O prédio onde o Martinez mora, você consegue ir lá. É um negócio absurdo. E, cara, é muito perfeito. É muito legal. E a história é muito boa também do anime, né? Sim. Sim, é muito legal. É muito boa. Você fica meio triste no final, mas é muito legal. É completamente desolador. É, cara. Normalmente, história cyberpunk... É, são assim. Eu não consigo me lembrar de nenhuma que teve aquele super happy end, final feliz, assim. Normalmente, sempre são meio dramáticas, né? Só faltou aparecer o Keanu Reeves. Só. O Johnny Silverhand. Johnny Silverhand. Ó, a gente teve um retorno que já era esperado. Ele fez muito sucesso no final do ano passado. No começo desse ano. Não, era no começo desse ano? É. Que era o Spy Family. Spy Family incrível. Né? Que era uma colaboração que eu achei incrível isso aí. Eu vi poucas vezes acontecer isso no mundo dos animes. Você tem o estúdio It com o Cloverworks Studios. Aham. Fazendo... Cada um faz um capítulo. Então o It faz o primeiro, o Cloverworks faz o segundo, o It faz o terceiro, o Cloverworks faz o quarto. Eles fazem isso aí pra não dar o crush, né? Sobrecarregar a galera. Que ótimo pensar nisso. O mapa sofreu muito com isso no ano passado. E o resultado tá aí. É uma série incrível. Tá super elogiada. Tá uma adaptação muito boa. Teve algumas mudanças pequenas, mas a galera mais purista reclamou. Eu não acho que atrapalhou em absolutamente nada. Eu acompanho o mangá. Então eu acho que pra mim tá incrível as músicas, a abertura, personagens. Tá tudo lá, sabe? Colocou em voga aí shonens de batalha com crianças, com pais de família na verdade, né? É. Porque apareceram mais uns três, quatro aí no meio do mercado. Porque tipo, tem uma criancinha e aí tem um pai ali. Eu falei... Tá lá. Porque basicamente você tem uma família um pouco desfuncional ali, que é o Lloyd, que é o pai, a York é a mãe e a... A Anya, que é a menininha. Só que o problema é que o Lloyd é um mega super espião, a York é a mãe. Ela é um mega assassina de profissional e a Anya, ela é uma... Uma esper. Uma telepata. Uma telepata. Ela lê a mente das pessoas. Só que ninguém sabe, nenhum dos três sabe desse segredo. Não, a Anya sabe. A Anya sabe de todo mundo. Porque ela lê mente. É. E aí você tem o cachorro também que... O bonde. O bonde que ele vê o futuro, o cachorro deles. Então cada um tem um negócio diferente ali, cara. É incrível. Mas é bom. É. E o Lloyd precisa cumprir uma missão, né? É, salvar o mundo. E pra isso ele precisa que a Anya fique amiga do cara que é um ditador lá do país. Do filho de ditador. Porque ela precisa entrar em escola. Exatamente. E cara, é incrível. Só assistam. É muito, muito, muito divertido, cara. É muito legal. E esse último aqui foi o Jé, né? É, né? Cara, eu acho que parecia estar aqui, meu. Tá todo mundo reclamando primeiro que a série, ela é exclusiva do Disney Plus, do mundo inteiro, menos do Brasil. É. Ou pelo menos a gente não sabe, né? Que eles não falaram nada. É verdade. É, tem esse pequeno porém também. E segundo que uma série que fez muito sucesso aqui, passou na TV e todo mundo gosta. Ficou surpreso com o retorno. Acho que todo mundo aí no caso, né? Porque anunciaram no aniversário de 20 anos, acho, de Glitch. E aí falaram, deixa eu fazer uma série nova. Isso aqui não é uma série nova, é uma continuação. E agora a gente tá tendo o arco final animado com direito a fillers, que estão sendo condemorados. Veja só. Lembra, gente. Por que será que tá sendo condomorado os fillers? Lembra a nossa regra colocada aqui recentemente. Conteúdo original. Conteúdo original. Porque esse é bom. Não, pera, pera. Mas a nossa regra, a nossa regra é só é conteúdo original se for bom. Se for bom. Então. Mas, cara, comparado ao que ia sair... Ao que tá lá... Ao que era pra sair o oficial... Ó, mas olha... É conteúdo original. Olha o meu... Comparado ao que ia sair, que é canônico, é ruim. É tudo filler. Olha... Olha o meu dilema, Reiter Man. Olha o meu dilema. Eu tô falando de uma adaptação feita pelo autor, que fez um final ruim, adaptando um anime que não tá ruim. Não tá ruim. Não tá ruim, de verdade. Não tá ruim. Eu tô assistindo, não tá ruim. E que criou um filler que eu espero que não seja das mãos dele mesmo, porque talvez seja melhor. Assim, o filler é uma coisa pequena. Acho que foi um episódio ou dois, que foi a apresentação com momentos de tela. Porque no mangá não tiveram momentos de quadros, né? Dos capitães Shinigami da época do Genryu Sai, quando ele era novinho. Quando ele tinha barba preta e curtinha. Aí apareceu todo mundo. Eu falei, nossa, cara, que maravilhoso. Mas essa pegada é um pouco do que o Oda faz. Exato, exato. O Oda, ele pega um arco ali que... O mangá é rapidinho, mas ele dá uma esticada em algumas coisas na animação. A equipe por trás da animação completa. Ele complementa, ele não inventa. Ele complementa. Ele não inventa, então ele é novo. É, e você já tinha o visual. Você já tinha os personagens e ele só deu voz, né? Literalmente, colocou dubladores ali pra ser os personagens e colocou um momento de tela pra eles. O que eu achei bacana. Eles não vão mudar a história de nada, praticamente. Mas é isso, né? Olha, vamos torcer pra que seja tudo conteúdo original, seja tudo muito bom, né? Bleach volte a ser o que era antes. Eu quero saber de você aí que tá assistindo a gente. Qual foi o seu anime preferido de 2022? Deixa uma mensagem pra gente aqui no vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e achar o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo. Manda também nas nossas redes sociais que a gente também quer saber. Vamos bater um papo mais próximo. Qual a sua série de anime favorita de 2022? A minha foi The MNC In The Shadow. Não deu tempo de colocar aqui, mas procura lá e dá uma olhada que vocês vão curtir. Muito bom. Muito obrigado por você que acompanhou. A gente fica por aqui, se vê, é claro, no próximo vídeo. Tchau, tchau!